O município de Porto Velho voltou a enfrentar sérios problemas com o aumento das queimadas que nesta terça-feira, 27 de agosto, tornaram mais difícil a decolagem e o pouso de aeronaves no Aeroporto Internacional Jorge Teixeira. A situação no estado de Rondônia é tão grave que o governo estadual decretou na segunda-feira, dia 26, estado de emergência por conta dos incêndios florestais. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e tem validade de 180 dias. Com o decreto, os órgãos estaduais estão autorizados a atuar sob a coordenação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, permitindo que cada município possa solicitar e gerir seus próprios recursos no enfrentamento às queimadas. Nos últimos meses, a seca extrema que atinge Rondônia tem alimentado os focos de incêndio, que já somam mais de 5 mil desde o início do ano. Esse número só é superado pelo ano de 2019, quando os registros passaram de 6,4 mil focos. A situação está tão crítica que especialistas alertam para o impacto na saúde pública, já que a qualidade do ar em Porto Velho e em outras cidades da região está entre as piores do país. Além de ameaçar a saúde da população, os incêndios estão dificultando a vida dos ribeirinhos, que já enfrentam dificuldades para encontrar água devido à seca histórica. CQTV